Que se volar, me conhece a solidar Deu e a mão se entregar, se esperar Salgo a buscar, pago na liga por aceitar Hacerme o sueño minha vida, poder amar Só outra vez, não sei viver Só outra vez, sem amor Que só saber, como é que sempre mora mulher Minha coração não aguanta mais La surmidade Só outra vez, não sei viver Só outra vez, sem amor Só outra vez, sem amor Só outra vez, Jesus aqui Só outra vez, sem amor Que se volar, me conhece a solidar Que se volar, me conhece a solidar Que se volar, sem amor Só outra vez, sem amor Não sei viver Tan só a vida Que no estamos Só em seu amor Eu não sei se eu ver Se não morrer, se não morrer Se não morrer Eu não sei la soledade Eu não sei se eu ver Se eu ver